E aí manos, eu sou o Wilson Xavier, Edmil Xavier E esse é o primeiro encontro em Bauru SP Realizado pelo Portal Willing com a equipe Arte Domínio Uma viagem que vai durar em média 4 horas São quase 400 km de distância aqui da capital de São Paulo E é isso aí, a galera toda reunida Uma boa viagem pra gente e um bom encontro E um bom vídeo, é nóis! É isso aí, é nóis! A partida é a partida, cuidado! 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 A partida, cuidado! A partida é a partida, cuidado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.